Se estas minhas palavras por você for compreendida É fácil de adivinhar a dor que eu trago escondida Por seu amor impossível, como uma flor proibida Este segredo eu carrego, mas de lutar não sossego Enquanto não te vê vencida Meu destino está ligado no teu nome aparecida Que apareceu de repente na estrada de minha vida Meus dias se transformaram em noite negra e rompida Quando não te vejo perto Sinto no peito um deserto sem nunca encontrar saída Não é somente amizade que eu sinto por ti querida É um grande amor e paixão que não foi correspondida Sopro muito só porque você é comprometida O nosso amor é pecado Por isso eu sopro calado até o fim de minha vida Se eu não conseguir meu sonho Venho dar-lhe a despedida Vou me arrastando pro mundo Igual as folhas caídas Que as enxurradas carregam Porê dos mares da vida Lá bem longe na distância Eu levarei na lembrança O teu nome aparecida Eu vou me arrastando pro mundo O teu nome apareceu Obrigado.